Meu nome é Isabela Cadier, eu sou da T9, com muito orgulho, do time das girafetes. Eu sou diretora jurídica, sou advogada. Quando eu me matriculei para o curso, eu não tinha muito claro para mim qual era o meu caminho, qual era se eu efetivamente queria ir para o conselho de administração ou se eu estava à altura de ir para um conselho de administração. Mas, ao longo do tempo, eu acho que esse é um grande diferencial da BPW. O contato com pessoas tão fenomenais, com conteúdo tão fenomenal, ele te abre caminhos, ele te abre possibilidades e abre para você um potencial que a gente nem sabe que a gente tem. E foi isso para mim. A vida da gente é feita de tokens, né? Tem alguns momentos que eu acredito que definem a nossa vida e a nossa jornada. Sem dúvida alguma, a BPW foi um token, tem sido um token muito importante na minha vida. O lado pessoal e social, ele tem sido muito mais importante para mim até do que o conteúdo que eu aprendi, que é bárbaro, o conteúdo é bárbaro, são aulas transformadoras, mas a comunidade é mais transformadora ainda. Isso me impactou demais. Eu formei um círculo de amizades que entrou na minha vida de uma maneira e me completou. Hoje eu me sinto muito mais completa como ser humano, muito melhor como pessoa depois que eu passei a fazer parte dessa comunidade e ter esse círculo de amizades que não só estão presentes na minha vida diariamente, a gente troca mensagens o tempo todo, o dia inteiro, às vezes até atrapalha um pouquinho o trabalho, mas isso nutre, isso me nutriu muito e a gente tem planos também profissionais juntas, então tem sido um grande diferencial na minha vida. Valeu cada centavo esse curso. A gente abre os caminhos, eu tenho aberto possibilidades e aberto a minha cabeça de forma a pensar que eu não estou limitada àquilo que a vida me traz, mas assim é aquilo que eu posso buscar da vida. Eu fui no módulo da Dinamarca e foi um sonho, foi muito bacana, muito bacana. Mas muito mais pelo convívio com as colegas, tanto da minha turma quanto de outras turmas, o fato de estar sob a liderança da Cris Achê, que é uma pessoa que desequilibra tudo, ela é muito fantástica. E lá na Dinamarca a gente teve um desenvolvimento pessoal que fez uma grande diferença. A conexão antes do conceito foi muito importante para mim. Eu acho que a BPW vai render muitas possibilidades para mim, muitas possibilidades em relação às pessoas que estão ao meu redor e possibilidades de trabalho também, possibilidades de negócios, tem rendido. Obrigado. 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 Obrigado.